Música Oh, mais! A rola ainda? Ainda nem mais uma vez aí. A porta cai pra cima. Tô firme. Música 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 Vamos aí. Música 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 Tudo certo aí? Perfeito? Então, contagem da baqueta É gordo, caralho! Aí ele começa sozinho, pode Não se neste momento ou caminando Mas por que já estão as vozes? Não foram razas paraankos Hoje em dia São coberto Os tim 3 do outro Não foram tão freio Há pessoas do outro Eu não posso ir Até não pegar Está aí लिए को टृशा झा है चुराग्ने हмосक्त तजा रहút के है है KARAचु गो को성을 आजके से सब्दर करके Ocorro não pode me sombrar Os sådinhos não faltam no mundo Aí você não pode me sombrar Aí você não pode me sombrar Não vai ser o que eu falo E eu desculpo vocês A vontade Eu fico no nosso fim Viva! Viva! É um erro! É um erro! É um erro! É um erro! Viva! 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 Ah, é um erro! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.